Muito bem, então aqui continuando com o nosso curso de Adobe Illustrator, vendo as cores de pintura padrão, tá? Olha só, vamos ver agora como editar um padrão. Então, como eu vi, como eu mostrei pra você a recém, nós temos aqui os últimos usados, né? Que ele fica aqui na nossa galeria, tá? Mas eu posso ver aqui assim, nos padrões, aqui nos patterns. Então, tem alguns aqui, tipo decorativo, por exemplo. Ok, ele veio pra cá, eu posso deixar maior, se tá me incomodando muito pequeno aqui, né? Posso pegar aqui, vamos pegar aqui o large, os ícones maiores. Ok, então aí está, por exemplo, ó, pintura aqui de textura de animais. Tá, digamos que eu quisesse editar, alterar esse aqui, tá? Olha como é simples. Pra alterar, pra você alterar um padrão, eu vou apagar aqui. Você precisa puxar aqui diretamente a textura que você quer, o padrão que você quer. Então, vamos mudar aqui, ó. Ele vai trocar de galeria, as últimas utilizadas. Vamos pegar uma outra aqui. Essa floral, por exemplo, tá? Que era maiorzinha. Então, vem aqui no modo de visualização. Vou pegar aqui. Já está o large, já está o grande, tá certo? Arrasto pra cá. Você arrasta, simplesmente arrasta, tá? Clica aqui, deixa pressionado e puxa aqui para a sua brancheta. Vamos entrar no modo de edição. Como nós temos um vetor agrupado, eu posso dar o botão direito, desagrupar, né? Ou simplesmente vou estar dando dois cliques, ó. Dois cliques, dois cliques. Veja aqui, ele vai entrando em várias. Ele vai desagrupando, 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 até chegar no objeto que você quer. Tá? Então, basta que eu dê dois cliques e depois eu possa voltar aqui em cima, ó. Voltei. Isso está totalmente agrupado novamente, tá? Então, vou repetir. Dois cliques. Dois cliques. E você vai dando dois cliques até desagrupar tudo que você quer. Mas eu vou deixar dessa maneira aqui, ó. Então, digamos que esta aqui, esta parte, eu quero outra cor, tá? Eu vou querer uma cor sólida. Não, vou pegar aqui um degradê. Assim, ok? E esta parte, deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver. E esta parte aqui, também, tá? Abri dois cliques de novo. Eu quero assim. Agora eu vou voltar para o início. Beleza? Muito bem. Só que aqui, ó. Esta paleta que eu tenho aqui, é a minha paleta, tá? De padrões. Ok? Tá? Agora nós precisamos achar aqui o nosso painel amostras, certo? Esta aqui é a nossa galeria. O nosso painel amostras, se você não estiver dentro aqui, ó. Ó, tá? Switches. Switches. Amostras. Ou vem aqui em cima no menu janela. E você procura aí, então, o painel amostras. Aqui está. Este painel amostras nada mais é do que este aqui, ó. É este painelzinho aqui, que estão as últimas cores utilizadas. Olha só. Agora, para que a gente possa criar, então, editar ela, ó. Ela, se a gente procurar... Deixa eu deixar maiorzinho aqui, ó. Tá? Esta textura está aqui, ó. Ok? Mas agora eu vou adicionar esta nova... Esta... Esta... Este padrão, tá? Editado. Então, com a tecla Alt pressionado, ó. Alt. Você arrasta ele para cá. Tá? Você pode substituir a atual. Ou você larga ele sobre uma outra qualquer aqui. E solta. Prontinho. Então, agora nós temos duas. Nós temos duas já prontas. Temos esta aqui, que é a original. E nós temos aqui a editada. Ok? Significa o que, professor? Significa que... Quando você precisar pintar agora aqui, ó. Um objeto. Qualquer objeto, vetor, com esta textura. Ela está aqui. Então, você vem aqui. Pintou. Aí está. Está editado. Tá? Muito bem. Ou se você quiser pintar, digamos... Deixa eu selecionar aqui, né? Ou se você quiser pintar com a original. A original está aqui. E aqui está ela. Outro detalhe importante. Se você quiser saber, por exemplo, a configuração. Aqui, ó. Aqui no menu janela. Nós temos aqui, olha. Tá? Nós temos o... Opções de padrão. Né? Então, ele mostra aqui, ó. A configuração desse padrão. Como é que ele foi feito, tá? Deixa eu apagar até isso aqui. Vou trazer outros para você. Tenho uma noção aqui. Ó. Vou trazer isso aqui, ó. Ok? Vejam que cada padrão modifica, né? Alguns são grandes. Alguns são menores, ó. Então, quando eu clico nesse padrão. Ok? Ó. Aqui até ele está me mostrando a configuração deste que eu havia selecionado. Tá? Você pode pegar, por exemplo, aqui, ó. E vir aqui, ó. E pegar Make Pattern. Ou tipo, faça você o padrão. Daí, ok. Ele entrou no modo original. E ele mostrou aqui as configurações que você pode alterar, né? O tamanho, digamos, desse arquivo original. Basta que você altere aqui. Pode trocar o nome, etc. Tá? Então, veja que ele entrou no modo de edição de novo, né? Ó. Foi entrando, foi entrando, foi entrando, foi entrando. Ok? Eu vou cancelar aqui. Certo? Então, é desta forma que a gente cria... Desta forma a gente edita um padrão. Tá? Nós editamos um padrão já existente, ok? Então, vamos dando dois cliques. Dois cliques. Dois cliques. Aí você pode ir pintando ele. Né? Vai pintando, modifica. E depois, para você adicionar a galeria, você adiciona aqui, né? O nosso painel amostras. Se não estiver aparecendo no menu janela amostras. Ou por aqui. Tá? Que em inglês aqui é esses sweats. Aí você, com a tecla Alt, você adiciona ele a galeria. Então, desta forma, nós temos, então, o modo padrão alterado. Porque, às vezes, você gosta muito do modelo padrão, né? Bah, curti bastante. Né? Tipo isso aqui, ó. Curti bastante, mas as cores não me agradou. Não gostei. Então, você altera e você acaba editando, então, criando, digamos assim, um novo padrão. Ok? Então, é isso aí. Peço que você pratique. Pratique. E é muito legal isso aí. Ok? Vejo você, então, no nosso próximo tutorial.